O livrinho número 2, Gestaltioterapia e Conceitos Fundamentais, onde esse livro apresenta os conceitos básicos em gestaltioterapia. Eu até vou fazer alguns vídeos sobre esses conceitos. E eu acho que eu já fiz um sobre aqui agora. Se eu já tiver feito, clique em aqui em cima, que ele vai aparecer aí. E aqui ela traz 11 capítulos falando desses conceitos. Então traz sobre aqui agora, awareness, contato, o ciclo do contato, as fronteiras de contato, o self, autorregulação organística e homeostase. Isso é muito legal. Vou falar um pouquinho em um outro vídeo para vocês também. É super interessante. Ajustamento criativo e hierarquia de valores e necessidades, que tem tudo a ver com fechar gestalt, com compreender as nossas necessidades, com a presentificação do aqui agora, que está nesse vídeo aqui em cima. Então, bem legal também. Eu sou suspeita em falar, né? Fala sobre temporalidade, o aqui agora, que está nesse vídeo aqui também. Sobre autossuporte e heterossuporte. Isso aqui é muito interessante também. Como às vezes a gente precisa de um suporte externo e como a terapia funciona com esse suporte externo. E como chega um momento que a pessoa desenvolve seu autossuporte e você pode deixar ela aí, que é muito bonito também. Essa é uma das partes da psicoterapia que é doído para o cliente, é doído para o terapeuta, mas que é muito feliz, né? É muito legal você poder dar alta para um cliente. Eu sou suspeita, como eu já disse. Fala sobre o método fenomenológico dentro da gastroenterapia. Muito importante também, né? Que a gente não trabalha com interpretação, a gente trabalha com descrição dentro do método fenomenológico. Tem diversas características desse método que a gente acaba utilizando. O livro azulzinho, bonitinho. E depois concepção, teoria paradoxal da mudança, muito bom fazer um vídeo sobre isso também. E concepção de neurose em gastroenterapia, que aí tem a ver com concepção de saúde e doença, né? Como é que a gente compreende a neurose, a doença e a saúde dentro da gastroenterapia, que é uma visão bem particular da abordagem também. Ah, o vídeo tá ficando grande. Se vocês quiserem, eu faço uma resenha de cada um dos livros. Hoje eu só quero estar apresentando o que é que fala cada um, pra vocês compram que o vídeo não fique muito longo. E caso vocês queiram que eu faça uma resenha de cada um deles, é só avisar que daí eu faço. O terceiro livro é de gastroenterapia vermelhinho. A Clínica, a Relação Psicoterapêutica e o Manejo em Gastroenterapia. A Clínica, a Relação Psicoterapêutica e o Manejo em Gastroenterapia. Toda a coleção, ela foi organizada pela Lilian Meyer e pela Karina Fukumitsu. E eles são escritos por vários autores. Na verdade, cada capítulo é um autor. As duas são as organizadoras, mas ficou muito bem escrito, porque deles pegaram pessoas que estudam bastante determinado tema pra estar escrevendo um capítulo. Ficou muito didático, muito bom mesmo. A gente, a coleção ficou incrível. E esse terceiro livro, então, é sobre a prática. Ele traz questões mais de manejo clínico. Isso é, pra quem tá começando a atuar na gastroenterapia, é super legal. Então, fala sobre a primeira entrevista, sobre o set terapêutico e o contrato, sobre a relação e a atitude ética, que isso também é muito importante. Porque dentro da Gastroenterapia, a gente tem uma abertura maior pra se relacionar com esse cliente, pra... como a gente considera muito importante a relação, a relação com o algo terapêutico, a postura do terapeuta é um pouco diferente do que das outras abordagens. Então, a gente tem uma abertura maior pra utilizar o que a gente sente, a nossa percepção, as nossas sensações, as nossas emoções. E pra isso é importante muita ética também, porque eu preciso entender o que é meu e o que é do cliente, né? Ah, eu tô sentindo tal coisa, mas ah, é porque eu tô com algum problema e tô sentindo isso, ou é porque o meu cliente tem me trazido isso? Então, eu preciso estar muito awareness de mim mesmo pra eu poder estar auxiliando esse cliente. Então, isso é uma das questões interessantes, que é trabalhar a ética, né? Até que ponto é meu, até que ponto é do cliente. E diversas questões que aparecem dentro do atendimento, como é que a Gestalt lida com isso, né? E vamos combinar que, infelizmente, há alguns trabalhos meio antiéticos por aí, que a gente acaba se deparando ou ouve os clientes falarem. Então, eu acho que a ética, ela é fundamental em todas as profissões na psicologia milhões de vezes mais. Sim, depois ela fala sobre o diagnóstico processual, como é que a gente utiliza o diagnóstico em Gestalt terapia, que aí tem tudo a ver com aquela concepção de existencialismo, do existencialismo, tipo, o ser humano se constrói de que ele não tá estático, então ele não é depressivo, ele está depressivo, ou ele está com uma depressão, não há um fechamento de diagnóstico na pessoa. É isso, né? Não, é diferente do trabalho. As técnicas em Gestalt terapia, a Gestalt terapia utiliza bastante... Utiliza não, ela tem um repertório de técnicas muito grande, aí vai de cada profissional utilizar ou não utilizar. Eu, praticamente, gosto muito, porque eu acho que determinadas técnicas facilitam muito o contato do cliente com o que ele está trazendo, e eu acho que é uma questão bem sensorial mesmo, você tá conversando com o cliente, e aí, de repente, dá aquele estado, você fala, hum, eu acho que agora é a hora de tal técnica. Então, não é uma coisa assim, ah, eu vou preparar minha sessão, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, não. Até porque isso é anticonomenológico, as coisas vão acontecendo, e aí você sente, nossa, eu acho que talvez agora... Sempre oferece para o cliente, checa com ele se ele quer, se ele não quer, e o cliente tem que topar, e ele pode parar a qualquer momento. Isso é fundamental também, respeitar o cliente, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Inclusive, isso é um livro, eu vou fazer um vídeo falando dele também. Agora, vamos terminar esse vídeo, que a gente tá ficando muito louco. Término, interrupção... Ah, não, sonho, sonhos em gastro de terapia. Gente, é tudo de bons sonhos, eu vou fazer um vídeo sobre sonhos, porque o sonho em gastro de terapia, o trabalho é incrível, quem já fez sabe, quem já viu sabe, quem não fez, procure. Porque é muito legal, eu sou suspeita, como eu já falei. E depois, sobre o término em interrupção em gastro de terapia, como é que a gente faz esse fechamento, quando é que a gente pode estar dando alto pra esse cliente, como é que funciona esse processo. E depois, o capítulo sobre clínica ampliada da LICA, da LICA Queiroz, que é uma gestaltia terapeuta também incrível. E muito interessante, né? Porque hoje em dia a gente tem uma demanda diferenciada, que é a clínica ampliada, que é a atuação do psicólogo em outros contextos, dentro da saúde pública, dentro de instituições, trabalhos com grupos, trabalhos multidisciplinares, interdisciplinares. Então, como é que a gastro de terapia atua nesses setores? Muito interessante. Então, fica aí a indicação dos livrinhos. Dois, três, um. Um, dois, três. Aí, um, dois, não dá pra aparecer dois. Estes são os livrinhos. Comprem, comprem, muito bom. É da Editora Sumos. A Editora Sumos, ela tem uma área só de gastro de terapia. Ela tem muito livro de gastro de terapia. Então, dê uma olhadinha lá na editora. Às vezes, vocês encontram por um precinho melhor. Tá aqui no cantinho, ó. Editora Sumos. E é muito bom a coleção. Comprem todas, devorem todas. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal. Dê like se gostaram. E é isso. Beijos, abraços e até mais.